Viva o Parque do Bixiga! Viva! Viva o Parque Augusta! Viva! A especulação imobiliária no Bixiga tem o mesmo sentido das queimadas na Amazônia tem o mesmo sentido das queimadas na Amazônia é um estupro da terra é um estupro da terra nós queremos um parque totalmente natural nós queremos um parque totalmente natural a natureza livre tirar todo o entulho tirar todo o entulho e deixar a natureza vir deixar a natureza vir e fazer essa revolução ecológica e fazer essa revolução ecológica a quatro metros do chão a quatro metros do chão tem o rio Bixiga tem o rio Bixiga e o rio Bixiga e o rio Bixiga vai via tona vai via tona nesse vale maravilhoso, fértil nesse vale maravilhoso, fértil que o Aziz Abissab é cientista que o Aziz Abissab é cientista geógrafo geógrafo quando tombou o teatro oficina na gestão do João Carlos Martins quando tombou o teatro oficina na gestão do João Carlos Martins ele viu esse vale ele viu esse vale e tombou 300 metros do entorno que tomou 300 metros do entorno que é um entorno que transcende inclusive o terreno do Silvio Santos é um entorno que transcende inclusive o terreno do Silvio Santos vai do Castelinho vai do Castelinho da Brigadeiro vai do Castelinho da Brigadeiro entra no vale do Bixiga entra no vale do Bixiga vale o fértil que dá tudo que dá rosa que dá tomate que dá tudo vai do TBC sobe até onde está a casa da Dona Eaiá e o TBC que vai ser tomado pelo SESC quer dizer vai acontecer um polo cultural extraordinário nessa cidade tão poluída vai acontecer um polo cultural extraordinário nessa cidade tão poluída senhores vereadores senhoras vereadoras senhoras vereadoras apoiar esse parque apoiar esse parque é apoiar a luta em todo o mundo é apoiar a luta em todo o mundo pela sobrevivência do planeta terra pela sobrevivência do planeta terra então pela terra que está a perigo então pela terra que está a perigo foi o Partido Verde que teve a iniciativa de fazer essa proposta foi o Partido Verde que teve a iniciativa de fazer essa proposta uma nossa gratidão total nossa gratidão total ao Nataline ao Nataline e um grande aplauso para todos os vereadores que vão nos apoiar e um grande aplauso para todos os vereadores que vão nos apoiar amados nãoNão Obrigada.